É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ SDF, DJ SDF, DJ SDF Barulho da periferia e do paredão Esse é o DJ SDF Aí, bota o nome aí na internet, não se esquece, tá? Aí! É o DJ SDF, as mina tá sem frescura Joga, 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 joga a bunda Joga, 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 joga a bunda É o DJ SDF, as mina tá sem frescura Joga, 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 joga a bunda Joga, 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 joga a bunda É de GSD, as mina tá sempre escura Joga, 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 joga bunda Joga, 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 joga bunda Checa sobe, checa desce Checa sobe, checa desce Desce, desce, desce Checa sobe, checa desce Checa sobe, checa desce Checa sobe, checa desce Desce, 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 desce O DJ do palha e as menina enlouquece Quando lança o mande é lão Checa sobe, checa desce Ela só quer, ela só gosta Do que é proibido Ela só quer, ela só gosta Do que é proibido Ela quer, ela gosta De dar pra bandido Ela quer, ela gosta Te dá pra bandido, dá perdido no pai, dá perdido na mãe, dá perdido no pai, dá perdido na mãe A novinha volta louco no outro dia de manhã, a novinha volta louco no outro dia de manhã Eu puxo o teu cabelo, eu te dou tapão na bunda, tu vê que sou o menor louco, tu vê que o bagulho é doido Na tua pepe que eu vou empurrar até o ovo, na tua pepe que eu vou empurrando até o ovo Na tua pepe que eu me sem ninguém empurrar até o ovo